O clube da rua aqui é bom, mas é a segunda travessa que já correia oito aquecido no arco de chuva. Segunda travessa? É a segunda travessa que já correia oito aquecido no arco de chuva. 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 Estou casado? Fui que a minha barra é hoje. Fui que a minha barra viu? Fica aquela barra do mar. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau.